Juba decide levar Jaci para a casa de Bárbara. Eu vou estar sempre juntinha de você, porque eu vou estar sempre pensando na senhora. Um abraço. Mas avó e neta podem não ter a chance de se conhecer. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Fala. Eu encontrei sua avó de manhã no meio da sala. Eu chamei a ambulância. Você fez bem. Você fez bem. Eu vou lá dentro ver como é que ela está e eu volto, tá? Eu prometo que eu trago notícias. Eu prometo que eu trago notícias.